Música Está no ar o programa Opinião 2.0 Eu sou Beto Zaidan, apresentador do programa, comigo na bancada para comentar as notícias Está o professor e comentarista Enio Xavier Boa tarde, uma excelente quarta-feira para todos O diretor do Sistema Costa Norte de Comunicação, Riba Zaidan Opa, na área, boa tarde, tudo bem? Hoje com um pouco de sol já É isso aí, apresentada a bancada, vamos aos destaques de hoje, João Chuvas causam transtornos a moradores da rua Sebastião Arantes GCM prende em flagrante mecânico por roubo de comércios no centro de Bertioga Trabalhadores enfrentam surtos de diarreia em plataforma da Petrobras Motociclista a 184 km por hora, grava acidente impressionante na Mogi Bertioga Essas e outras notícias você confere agora aqui no nosso Opinião 2.0 Música Agora vamos abrir o programa com uma notícia que é boa de dar, né? Quando a coisa dá errada para o ladrão, é muito gostoso de dar notícia, né? A Polícia Civil aqui de Bertioga resolveu um esquema de fraude no Mercado Livre com mais de 50 vítimas A gente que dá tanta notícia sobre golpes online, né? No OLX Mercado Livre Verdade É muito bom dar uma notícia de um crime desse resolvido, né? Durante uma operação realizada na manhã de hoje, a Polícia Civil de Bertioga e a de Teodoro Sampaio da seccional de presidente Wenceslau, localizou aqui na cidade de Bertioga produtos de golpes aplicados pelo site de compras Mercado Livre O esquema teria fraudado mais de 50 vítimas E quem mandou um vídeo para a gente foi o delegado titular aqui da cidade de Bertioga que comandou essas operações junto com o delegado de presidente Wenceslau O doutor José Aparecido Cardia Ele mandou com exclusividade aqui para a TV Costa Norte um vídeo onde ele grava aí momentos da ação e explica para a gente Pode soltar o vídeo, Joãozinho, com áudio para os nossos espectadores? Olha, só para informar para a TV Costa Norte que hoje é uma operação com policiais civis, também integrantes lá da região de presidente Wenceslau Nós realizamos ainda uma dirigência aqui na cidade de Bertioga relacionada a identificar aplicadores de golpes no Mercado Livre Um esquema bem sofisticado, difícil de pegar graças à notável investigação realizada pelo doutor Caparrós que está aqui do meu lado que vai dar algumas palavrinhas aqui sobre como deu-se o esclarecimento do fato Doutor Caparrós, um abraço aí para a comunidade de Bertioga E aqui apresentando, como é que se deu aí o esclarecimento dos fatos, por gentileza Bom dia De antemão já agradecer o apoio que nós recebemos aqui na delegacia de Bertioga ao doutor Cardia e toda a sua equipe Um trabalho de parceria que nós fizemos Uma investigação que iniciou no interior de uma vítima que anunciou o produto eletrônico pela internet e que foi atraída para continuar a negociação através de correio eletrônico, e-mail No ambiente de e-mail, ela passou a receber outros e-mails com a chancela falsa do Mercado Livre como se a negociação tivesse sido concretizada e acabou sendo iludida ao envio dos produtos em São Paulo Acabou se tornando vítima de um golpe e nós começamos a fazer um trabalho de rastreamento, monitoramento e encontramos aqui em Bertioga que seria o destino e os acessos a conexões aqui a essas caixas de e-mail Legal Por aí vocês veem que é um trabalho difícil O golpista achou que ele tinha uma zona de conforto dentro do ambiente da internet ele escolheu um local para realizar a entrega do produto achando que isso iria impedir a conclusão final das investigações Muito bacana está aí a reportagem exclusiva aqui do Sistema Costa Norte que traz aí em primeira mão, essa operação acabou de acontecer é importante ressaltar alguns aspectos Essa operação aconteceu agora de manhã, Beto? Agora de manhã aí no Xavier Foi agora cedinho Essas imagens são de agora pouco mesmo É importante ressaltar aqui o que o doutor Edmar Rogério Dias Capa Rosa ele fala o seguinte Os criminosos adotavam a prática de selecionar anunciantes novos e com pouca experiência Aí ele fala A competência da Polícia Civil se revelou na investigação unindo os pontos de acesso ao IP dos criminosos Foi o que finalizou o delegado titular aí José Aparecido Cardi Essa notícia já está no portal do Costa Norte Pode compartilhar lá para mostrar que essa galera não nada de braçada Mais um que caiu aí Beto, pelo que eu entendi Então o IP, da onde partiu as conexões com o sistema de venda pela internet É daqui de Bertioga, é isso? É daqui de Bertioga Teve um detido nessa operação E o detido confessou mesmo que estava praticando os crimes Isso tudo segundo a informação que a Polícia Civil mandou para a gente aí junto com o material Quero agradecer o trabalho aí do doutor José Aparecido Cardi É mais um crime que a delegacia de Bertioga ajudou a resolver numa operação coordenada Muito bacana Dá uma notícia dessa, né? E agora a gente vai pular para a pauta 2 Eu só queria só fazer um comentário É importante esse trabalho aí do doutor José Aparecido Cardi Porque esse bandido aí Isso é um bandido, né? Faz isso daí, né? Claro Fora da lei Criminoso É um bandido jumento, né? Ele não tem muita experiência, não Porque ele dá o IP dele Meu Hoje você tem IP Na verdade, acho que ele não deu o IP, né? A investigação policial é que acabou encontrando o endereço dele Porque tem mais gente esperta aqui Tem gente que denuncia aqui e põe o IP lá de fora É, mas não é, não funciona assim Quando você acessa a internet Você tem o seu RG, né? Como se fosse o seu endereço O meu príncipe chama endereço IP Algum provedor de internet está te dando o acesso à internet Através de um IP E isso fica registrado com o endereço A Polícia Civil desbaratou e prendeu É o identificador do provedor O IP, né? Não, é... É o número de cada aparelho que acessa Cada aparelho que acessa a internet Acessa através de um IP Faz um caminho Igual a linha telefônica A linha telefônica ela tem um destino que é... Foi burro aí, né? Mas ainda bem que eu não fui burro Ainda bem, né? A gente vai pular para a pauta 2 do nosso programa Que mostra aí mais um trabalho das forças de segurança aqui de Bertioga Dessa vez a Guarda Civil teve uma ação muito bem sucedida E é uma felicidade dar uma notícia dessa aqui Um rapaz de 27 anos foi preso em flagrante Por roubar dois comércios no centro de Bertioga Na noite desta segunda-feira A Guarda Civil Municipal foi responsável pela localização do suspeito Que ainda estava em posse dos seguintes itens que foram levados dos comércios Um notebook, um celular e 3 mil reais em espécie De acordo com um boletim de ocorrência As vítimas estavam em uma confraternização Na rua Antônio Rodrigues de Almeida Quando um mecânico entrou com uma faca na cintura E anunciou o assalto Após pegar os pertences ele fugiu A GCM foi acionada e passou a buscar o rapaz com as mesmas características Mencionadas pela vítima O suspeito que confessou o crime Ele foi encontrado a cerca de um quilômetro do local Com os itens roubados Ao ser questionado ele confessou Como eu já falei Alegando ter praticado o crime por estar desempregado e passando fome Foi encaminhado para a delegacia A sede da cidade onde o caso foi registrado As vítimas reconheceram E ele foi preso em flagrante Eu tive nesse comércio que fui assaltado Fiz questão de ir lá Convite de um casal de amigos que tinham me relatado o fato Almocei lá E foi uma situação bem tensa O momento do assalto Estava tendo uma confraternização só de mulheres Era um chá de lingerie, chá de panela Que chama quando a pessoa vai casar Faz aquele chá de panela E tinha criança no lugar O cara entrou, puxou a peixeira e falou É um assalto Tipo fez menção de ir para cima E tomou tudo que estava lá Só de mulheres Sob a desculpa na delegacia Ali ele foi machão Na delegacia ele virou um desempregado e passando fome Nada justifica esse tipo de ação Está desempregado passando fome Vai no PAT Distribui currículo E procura uma fonte de renda para sustentar a sua família Nada justifica você tomar o que é dos outros Para fazer o seu sustento Ou vai no fundo social Tem cesta básica lá Às vezes eles identificam Se a pessoa realmente está precisando Fazer esse trabalho É vagabundo O cara deles é vagabundo Devia passar pelo menos uns três dias Na pousada do Rodrigão Massagem diária Entendeu? Banho de sol Tranquilo Sabe? Machão na frente de mulher Você tem que ir Ah, meu O Rodrigão está precisando de hóspede lá Viu a pousada dele Parabéns à GCM aí Que pegou esse covarde aí E acabou levando para a delegacia Tomara que ele fique um pouquinho lá Preso, né? Um pouquinho Trabalho bom, né? O CGM Trabalho Dedicação total a você Eles estão indo para cima mesmo Enfrentando aí Essas questões Que, claro Colabora muito Para que essa Bandidade saia da rua Verdade E você? Qual a sua opinião Sobre os assuntos da pauta? Polícia Civil de Bertioga Prendeu golpista A GCM Prendeu ladrão E o número do nosso WhatsApp João Põe na tela aí É o 013 99 666 1000 Você pode participar Mandando uma mensagem De áudio Ou de texto Falando o seu nome O seu bairro E manda sua mensagem aqui Manda uma mensagem de apoio Para a Guarda Civil Municipal Aqui de Bertioga Que trabalha muito, viu? Guarda Civil de Bertioga Trabalha muito Merece o seu apoio É gostoso Eles escutam a gente aqui Eu faço questão de Sempre ressaltar o trabalho deles Que estão aí no fronte Com a criminalidade E você mandar a sua mensagem É importante Eles vão escutar sim, viu? Depois fica na internet Para eles verem de novo A Juliana Matos Nossa locutora querida Da Praia FM Ela escreve aqui pra gente É uma ótima tarde Ótima matéria Com o doutor Cardia Se possível Divulga o número O novo número de zap Da Praia FM Que é o 013 99638 6548 99638 6548 A Eneida Xavier Irmã do nosso Enio Xavier Tá dando parabéns A polícia civil Realmente Merece Toda a nossa admiração Esse pessoal Que tá aí Não é fácil lidar Com a bandidagem não Ainda mais Quando tem advogado Que tenta Inverter o papel Fazer transformar O criminoso em vítima O pessoal da esquerda Chega a ser ridículo Teve gente No caso do ônibus Lá do Rio de Janeiro Querendo culpar O atirador Falando que o atirador Foi um algoz Foi um verdadeiro criminoso Eu não sei Esse pessoal deve dormir De cabeça pra baixo Quando chega em casa Deve dar a macaco Pra banana comer Não é possível Na cabeça desses caras A banana come o macaco O governador do Rio Desceu comemorando A ação do atirador Não foi pela morte Do criminoso Foi pela vida Das 37 pessoas Que estavam Prestes a ser incineradas Ene Xavier Tinha gasolina Dentro do veículo Se o cara joga o isqueiro Lá, pega fogo O pessoal não consegue descer E aí? É, ele tava com o isqueiro na mão E aí você vai defender quem? Tem que comemorar mesmo A vida Comemorar a vida Das pessoas de bem O governador tá certo Em comemorar A vida Não a morte De qualquer pessoa Que seja Aliás, o governador Parecia um macaco Comemorando Quando desceu O delicópolis Ele comemorou Na verdade O sucesso da operação Ele não tá comemorando A morte de ninguém Seria isso muito cruel Mas é evidente que Com aquela inversão De valores Já conhecida Da turma Que vive As barras Dos criminosos Também É claro que Esse assunto Deu o que falar Mas Muito mais Positivo A favor Em defesa Da operação Do que contrário Só esclarecer IP É internet protocol Tá Enio Xavier Você é o nosso dicionário Eu tenho orgulho De ter o Enio Na bancada Não sou eu O dicionário O Aurélio O Aurélio dorme tranquilo Quando o Enio abre a boca É o Google É o Google É só procurar no Google Viu Zé Dan? Pessoal Choveu bastante Essas semanas Alguns lugares Tiveram transtornos No acesso E Muita gente Do Jardim Veleiros Entrou em contato Através da nossa página Do Facebook A gente fez uma matéria Relatando o problema E cobrando também Uma solução Das autoridades competentes O excesso de chuvas Dos últimos dias Causou transtornos A quem mora na rua Sebastião Arantes No Jardim Veleiros O trecho passa por Obras de drenagem E o acesso ao local Ficou muito prejudicado Pelo excesso de lama E acúmulo de água Um morador Externou sua indignação Por meio da nossa página Do Facebook Onde ele afirmou Que já foram feitos Vários abaixo-assinados Sem que tivessem Nenhum retorno O município Também reclamou Que o ônibus escolar Não passa mais na rua O que prejudica As crianças Que precisam passar Pela lama No desabafo Ele diz Que é uma total falta De descaso Com a nossa rua O prefeito Diz não ter verba Aí ele embolou Aqui os assuntos A gente traz Até uma explicação Ele fala Que diz Não ter verba Mas está fazendo Uma praça Em frente ao Crio Com a fonte Que ele chama De chafariz Ele fala Que a gente Precisa ter Pavimentação Saúde E não chafariz A gente cobrou A prefeitura A prefeitura Mandou uma explicação Direitinho Falou Essa matéria Está no nosso site Quando a gente Questionou a Secretaria De Obras Eles informaram Que os trabalhos De macro E micro drenagem No bairro Jardim Veleiros Já estão sendo Concluídos E que a rua Sebastião Arantes Deverá ser entregue Em 15 dias Se as condições Climáticas permitirem Eles ainda afirmaram Que a empresa Responsável Pela obra Disponibilizará Máquinas Para recuperação E trafegabilidade Da via Assim que as chuvas Cessarem Importante lembrar Essa rua Esse bairro Está passando por obra De macro E micro drenagem Todo lugar Que tem obra Quando chove Fica o caos mesmo Mas está certo Tem que cobrar Para que o pessoal Faça a intervenção Só concluindo A notícia Zaidan Porque o ouvinte O nosso espectador Nosso seguidor Ele embolou Com a obra do chafariz É sempre importante Falar Que a obra da fonte Não é um chafariz É uma fonte Ao qual o município Se refere A revitalização Da praça Dos emancipadores E que Esse é um recurso Do Dade Essa é a explicação Que a prefeitura Deu Que é o departamento De apoio Ao desenvolvimento Das instâncias Que esse recurso Não pode ser destinado Para outra pasta Ou outro serviço É só obra turística Verba carimbada Não dá para dizer Mas eu queria falar O seguinte O Enio Sabe bem O que eu vou falar Porque ele está aqui Desde os tempos De Pátio José de Anchieta Então ele sabe Bem disso É que ele era o bairro Do Delanese Delanese Que loteou aquilo Ou pelo menos Está dando informação equivocada O Morelha ali Aquela parte do Morelha ali Ali O Jardim Veleiros A rua Sebastião Arantes Está no Jardim Veleiros Que foi aberto Pelo Bertioga Yacht Club Que era um Tá, tá, tá Um empreendimento Que existe até hoje Viu Bertioga Yacht Club E aquela área Está passando Acho que por uma Regularização fundiária Se eu não me engano É um bairro Que vai passar Pela regularização fundiária Está quase pronto O processo E o que o Beto Falou aqui Tem razão Na chuva Fazer obra em chuva Em rua que não é pavimentada É problema Tem que ter paciência É E a obra é justamente Para drenar A região toda Para permitir O melhor escoamento Das águas Bom, bacana A gente vai fazer um intervalo E volta daqui a pouquinho Com mais Opinião 2.0 Para você De volta com o segundo bloco Aqui do nosso programa Opinião 2.0 Zaidan deixou o estúdio Estamos eu, Yênio e Xavier No Opinião 2.0 aqui Um condutor Essa notícia a gente traz Do G1 Um acidente espetacular Que graças a Deus Acabou sem vítima Na Mogi Bertioga A gente traz Lá do G1 Santos Um condutor Teve ferimentos leves Depois de se envolver Em um grave acidente Enquanto conduziu Uma moto Na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro A Mogi Bertioga Outro motociclista Flagrou o acidente A partir de uma câmera De uma câmera Acoplada no capacete As imagens obtidas Pelo G1 Nesta quarta-feira Mostram um motociclista Sendo lançado De uma moto Em alta velocidade Na pista de descida Sentido litoral Na rodovia Durante o fim de semana No vídeo Ele é acompanhado Por outros dois motociclistas Um deles Quase atropela O condutor envolvido No acidente Que cai na pista João tem imagens Desse acidente Para a gente colocar Para o pessoal ver Pode colocar E corta o nosso áudio Para eles sentirem a emoção A Mogi Bertioga Nossa Agora Esse é o estado Que ficou a motocicleta Que se acidentou Não é? É Ficou totalmente destruída Hein, Enio? Olhando a imagem Da motocicleta Totalmente destruída A gente Realmente Fica aqui Chocado Porque Foi um acidente Violento E O piloto Da moto O motociclista Ele Praticamente Não se feriu Teve Apenas uns Arranhões Eu não sei se tem Um vídeo aí Dele comentando A queda E mostrando É Tá no final desse vídeo Tem aí um vídeo Que ele fez Colocando aí Né Que A roupa A luva Beto Foi que segurou Lembro Que uma vez Você machucou bastante A mão Por estar sem luva A gente caiu Voltando de Ilha Bela Eu e o Enio A gente andava muito De moto Andei Tava sem luva Tomei um tombo Na serrinha de Barequeçaba Pois é Eu lembro desse dia Aí Infelizmente Uma fatalidade Mas olha o estado Dessa motocicleta Beto Totalmente destruído O tanque Quem tá acompanhando Pela Praia FM Depois pode ter oportunidade De ver No Facebook Do Costa Norte Ou no Youtube Mas a moto Tá com o tanque Totalmente destruído Ó Beto Agora ele tá mostrando A roupa Né Ele mostrou um pouco Ali Agora parou o vídeo Mas a roupa de couro Que ele vestia Na ocasião Ali As luvas Bastante danificadas Mas felizmente Conseguiram proteger O rapaz Aí De um machucado Pior Imagina se estivesse Sem esse couro Aí Como que ia ficar O dele Nossa senhora Acabou Acabou com a moto E graças a Deus O cara não se machucou Tem que reparar Legal é reparar o seguinte Na gravação O velocímetro virtual Lá da moto Indica Que a moto Que tá fazendo a gravação Tá a 184 km por hora E a outra tava na frente ainda Agora você imagina Ele caiu a 184 km por hora O cara na frente Devia estar um pouquinho Mais rápido até Porque Passou pelo lado E ele também Conseguiu desviar Do corpo do motociclista Que girava no asfalto Impressionante Só pra esclarecer As pessoas Quem anda de moto Conhece esse assunto Bem A moto Ela tem uma Elasticidade no motor Muito maior Que o automóvel Ela sobe A velocidade Muito mais rapidamente Também Quando ela é boa Tem bons freios Também reduz A velocidade rapidamente Ele foi no pico 180 200 km por hora Claro Que totalmente Fora Olha Ultrapassando Lembrando que Esse trecho O limite de velocidade É 60 km por hora Eles estavam a 180 Três vezes assim Responsabilidade Existe hoje Os autódromos Abrem as portas Para as pessoas Que tenham vontade De poder Correr Dentro de uma pista Com segurança Não na estrada Poxa vida Sei lá o que aconteceu Com esse equipamento Parece que foi falha Da motocicleta A roda Você estava comentando Mais cedo Que a roda De trás da moto Soltou Não dá para ver muito Nessa imagem Na TV Mas se você olhar Com detalhe A roda Da traseira Dessa motocicleta Voa E cai bem A frente Dos motociclistas Eu não sei bem O que aconteceu mesmo Mas de toda Maneira Cautela Gente Meus amigos Motociclistas Vamos andar devagar Não é assim Um movimento desse E uma velocidade Estonteante Dessa Muito perigoso Agora N Uma notícia Que a gente leu Mais cedo No Jornal da Praia Sobre a Plataforma Da Petrobras Parece que os Trabalhadores Estão enfrentando Um problema De saúde Uma notícia Também que estava No G1 Santos Um problema sério Um problema sério Presta atenção Você que está ouvindo E assistindo É engraçado É um problema Mas não deixa De ser engraçado Trabalhadores Embarcados Na plataforma De Merluz A 180 km Da costa De Praia Grande Estão enfrentando Um surto De diarreia E vômito Desde o fim De semana Foi o que informou O sindicato Da categoria Nesta quarta-feira Eles dizem Terem sido ignorados Pela Petrobras Que afirma Ter prestado assistência Segundo o sindicato Dos petroleiros No litoral paulista Aqui O Sindipetro A suspeita É que tem ocorrido Contaminação Da água Ou da comida Servida aos trabalhadores Pelo menos Seis deles Já tinham apresentado Sintomas Até a noite De terça-feira Mas há outros funcionários Terceirizados Não quantificados ainda Com o mesmo Quadro Enio Xavier Imagina como que não está A situação Nessa plataforma Ambiente fechado Pelo menos tem a brisa Do mar Para dar uma aliviada Na caatinga Também não é bem assim Beto Acho que as instalações Dessa plataforma São confortáveis Ao ponto de isolar As pessoas Mas o que chama A atenção É que eles estão Confinados Num lugar Que eles só conseguem Chegar aí Depois de Acho Às vezes Há mais de uma hora De voo de helicóptero Ou de barco Que demora Bastante tempo Então troca de turnos Nas plataformas Mas eu aí Beto Eu não sei Eu desconfio Um pouco de exagero Nessa questão Eu não acredito Que a empresa Deixaria os funcionários Assim tão À mercê De dificuldades Sem dar Devida proteção Eu tenho aqui Minha opinião Beto Eu não sei Vale até A gente Ter um pouco De cautela Para fazer Uma divulgação Ou um comentário Mais contundente Porque eu acho Que a Petrobras Deve ter sim Dado a atenção Necessária A seus trabalhadores Afinal de contas Não é fácil Não trabalhar Sentindo cólicas E tendo que ir ao banheiro Toda hora Não dá Como é que fica isso? Rapaz Imagina fazer uma força Numa plataforma Dessa aí Desse jeito Eu não queria Estar nessa plataforma De jeito nenhum Eu também não O Cristian Fab Que trabalha aqui Com a gente Ele fala aqui Sobre o vômito E diarreia Na plataforma Da Petrobras Isso é falta De potássio Será capitão Cristian É Vai saber Agora a gente Vai falar um pouquinho Do nosso apoiador Que é o Rancho Caminho do Mar Que é quem ajuda A gente a pagar A conta aqui Tem vídeo João Do Caminho do Mar Não tem as imagens Do rancho É tão bonitinho Solta as imagens Do rancho Aí Joãozinho Pra quem deseja Um dia tranquilo Com a família Ou amigos Ou um evento Inesquecível Com a deliciosa Comida caipira Um lugar incrível Com vista para o campo A boa e velha Música de raiz Contato com a natureza E interação Com animais de fazenda E no Xavier O Rancho Caminho do Mar É essa pedida Você é sempre bem recebido Pelo casal de proprietários Clóvis e Ney Liane Que norte O Rancho Caminho do Mar Fica bem aqui pertinho No caminho pra Bertioga Na Mogi Bertioga No quilômetro 74 20 minutos aqui Do centro de Bertioga É isso aí Tá aí uma forma De curar o estresse Dos grandes centros Fica aberto pro almoço Todo sábado e domingo E feriados nacionais O restaurante A Mini Fazenda Rancho Caminho do Mar É também o lugar perfeito Para seus eventos Casamentos Aniversários E confraternizações Quem quiser fazer uma reserva Aí é só ligar No 013 99785 5851 013 99785 5851 Eu posso testemunhar Que eu vou sempre Com os meus filhos E é um programa Em família sensacional Porque o adulto Paga 50 reais Por almoçar E come à vontade E por exemplo E crianças Paga Criança não paga Eu tenho uma idade Eu não sei a idade limite Mas crianças pequenas Que nem os meus filhos Eu tenho o Samuel De 4 anos E a Maria Helena De 2 anos Eles não pagam Então vai eu e minha esposa 50 reais Cada um Com 100 reais A gente faz um passeio Excelente As crianças Têm contato com os animais Coisa que aqui na praia A gente não tem Costume de fazer Aquela fazendinha Tem pônei Ganso Tem pavão É muito bonito É muito bonito lá Você pode acessar também As páginas Do Rancho Caminho do Mar No Facebook E no Instagram Para ver o lugar Muito bonito É facebook.com Barra Rancho Caminho do Mar No Instagram A mesma coisa Instagram.com Barra Rancho Caminho Do Mar Joãozinho Acho que eu vou antecipar Esse intervalo agora E a gente volta Daqui a pouquinho Com o terceiro bloco Do nosso Opinião 2.0 Voltando aqui Com o terceiro e último bloco Do programa Opinião 2.0 Eu vou abrir Com a participação Dos nossos internautas João, põe o nosso zap Na tela Enquanto eu leio aqui Para quem está escutando Pela rádio É 013 99 666 1000 Quem participou Via Youtube Foi a... Espera só um pouquinho Quem participou Via Youtube Não, via Whatsapp Desculpa Foi a Josiane Oliveira Do... Não, Mônica Coentro Do Jardim Albatros 2 Ela fala sobre os motociclistas Enia Xavier Boa tarde Pessoal do Opinião Esses motociclistas Saem da cidade deles Para fazer baderna Na cidade dos outros Não são todos Mas nos finais de semana Chega a ser ensurdecedor O barulho desnecessário Que eles fazem Registrada aqui A participação Da nossa Mônica Coentro A Josiane Oliveira Participa pelo Youtube Só dando um bom dia Bom dia Josiane Então também Quer participar também Manda sua mensagem De texto Um áudio Pelo nosso Whatsapp É o 013-99-666-1000 Agora eu vou dar uma notícia Que parece mentira Deixa eu aproveitar Beto E registrar aqui A participação De um internauta O Rubem Sérgio Que é um super fã Parabéns ao trabalho Da guarda municipal Show que Deus abençoe a vocês Ele está se referindo aí A prisão que a GCM fez Daquele indivíduo que assaltou aí Um comércio com uma faca Que a gente já deu essa notícia Ah verdade É muito bom É muito bom Da notícia de quando Rende o trabalho da polícia Verdade E elogiar os policiais Os guardas civis Que estão trabalhando aí Buscando a proteção da sociedade E a polícia civil também Excelente trabalho aí Que o doutor Cardia Mais aquele delegado lá do interior Conseguiram fazer Apreendendo criminosos É isso aí É o que a gente espera Muito bacana Enio Agora eu vou ler uma notícia Que parece até mentira Dar uma notícia dessa aqui Mas é verdade A gente É verdade As contas de energia Vão ficar mais baratas Nos 228 municípios Atendidos pela Eletro Sendo que 223 Estão no estado de São Paulo O valor cobrado pelo consumo A partir de 27 de agosto Terá uma redução média De 8,32% A divulgação foi feita Nesta terça-feira Pela Agência Nacional De Energia Elétrica A ANEEL Que homologou as novas tarifas O efeito médio A ser percebido Por todos os clientes Atendidos em baixa tensão Como pequenos comércios E residências Será uma redução De 11,17% Para os consumidores Atendidos em alta tensão Como indústrias E grandes varejistas A tarifa Terá uma redução De 2,89% Para uma residência Atendida pela Eletro Que pagava Por exemplo 100 reais Com a revisão Com a revisão da homologação Com a revisão homologada Vai passar a pagar 89 reais Tem uma explicação aqui De por que Que isso está baixando Por que É isso que eu queria entender Beto Por que está baixando O valor da conta De energia elétrica Porque a gente vive Infelizmente Num sistema Que geralmente A gente só fala De aumento Mas agora Parece que vai ter Uma redução Por que Eu também fiquei pensando Se era por causa Daquelas bandeiras tarifárias Parece que a gente está Na bandeira vermelha Mas não tem nada a ver Com esse sistema De bandeira tarifária O que acontece É que a cada 4 anos Conforme estabelece O contrato de concessão Firmado com a ANEL É realizado o processo De revisão tarifária Da Eletro Quando são avaliados Os investimentos Realizados pela distribuidora A qualidade do serviço prestado Os níveis de perdas Na rede Os custos com compra De energia E os encargos setoriais Dentre outros itens O principal motivo Para essa redução Enio Foram os encargos Setoriais Então é uma revisão Contratual Que acontece de 4 em 4 anos Que está permitindo A Eletro Para os consumidores De baixa tensão Uma redução De mais de 11% Significativa a redução Nossa bacana Vai ajudar Sem dúvida Na conta De muita gente Além do mais O resto O que sobra Para a gente É controlar O desperdício E fazer direitinho O nosso dever de casa Não consumindo demais Para a conta baixar Mas é difícil Sempre tem Um banho mais demorado Nesse frio Você deixa O chuveiro no quente Abre só um belisquinho Assim Para o negócio Cair quente no quengo E você não quer sair de lá É verdade É verdade Agora Enio Duas notícias Uma da Anel É boa E para muita gente Que não gosta do PT Essa aqui é excelente Para quem não gosta do PT Há quem goste Por incrível que pareça Ainda há quem goste O ex-prefeito de São Paulo E ex-candidato A presidência da República Em 2018 Fernando Haddad Do PT Foi condenado Pela justiça eleitoral Por suposto Caixa 2 Da UTC Engenharia Na campanha eleitoral De 2012 Quando ele foi eleito Prefeito de São Paulo A condenação de Haddad A prisão É por falsidade ideológica Eleitoral Em regime semiaberto De 4 anos e 6 meses Divulgado Isso Foi divulgado em primeira mão Pelo blog do Fausto Macedo Do Estadão Ainda cabe recurso da decisão Por que ele foi condenado Beto? É Na acusação realizada Pelo promotor eleitoral Luiz Henrique Dal Pós Haddad Não contabilizou valores E utilizou notas falsas Para justificar despesas Os valores teriam sido repassados Pela UTC Engenharia A gráficas Do ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza Que é um líder sindical Também conhecido como Chico Gordo Chico Gordo O Chico Gordo tinha uma gráfica Que recebia O dinheiro de Caixa 2 É isso É A UTC Repassava dinheiro Para a gráfica O TTC era uma empreiteira É Uma empreiteira Que também foi Se eu não me engano Envolvida Em partes da investigação Da Lava Jato Na verdade Eles são delatores Eles estão entregando O esquema mesmo Do que participaram É O Carlos Souza Que é o Chico Gordo Confessou Que recebeu pagamentos Mas nega Que tenham sido destinados A campanha do ex-prefeito Os repasses Teriam sido feitos A outros candidatos Petistas Ainda em investigação Pela Polícia Federal E não é pouco dinheiro E não é pouco dinheiro não Viu Enio Quanto foi? Olha só Segundo a denúncia 3 milhões de reais Teriam sido negociados Com o empresário Ricardo Pessoa Da UTC Engenharia E depois Ainda teve um descontinho Foi repactuado Para 2,6 milhões de reais Eita É Além do empreiteiro Que é delator O doleiro Alberto Youssef Também citou as operações Em depoimento Agora Beto Fazendo uma ligação Com o comentário Que você fez No primeiro bloco Quando você falou Da criminalidade Do apoio da esquerda Ao bandido Que morreu lá Na operação No Rio de Janeiro Você vê que bandido Sempre está apoiando bandido Não tem É a regra Bandido apoia bandido Eu estou aqui no Twitter Beto Vamos falar um pouquinho Dessa rede aqui Que é legal Você está agora Vai virar um expert Em Twitter E depois você tem que me ensinar Que aqui eu não manjo nada Mas eu só leio aqui As As Tuitadas É isso que chama? É os tweets Os tweets Tweets de Fernando Haddad Está aqui Fernando Haddad A quem eu apelido carinhosamente De Fernando Gugu Dadá Haddad Ele disse o seguinte Não Há hipótese De eu não vencer Hum 19 e 12 Do dia 20 de agosto De 2019 Pois é Aí vem Quem comenta O Twitter É o que Beto? É um comentário De outro usuário É um tuiteiro? Um tuiteiro Um tuiteiro Bernardo Pires Kister Lá É um rapaz Brilhante Lá do Paraná Escreveu Em resposta A Fernando Haddad E perdeu E perdeu Condenado Escreveu assim Tudo com letras Maiúsculas E as sílabas Separadas Uma outra Aqui A Sandra Acho que é Sandra Deixa eu ver É isso Sandra Lopes Sandra Mara Lopes Também comentando O Twitter De Fernando Haddad Agora sim Você é Lula E Lula É você Verdade Evidentemente Uma referência A condenação Por essa pena Ele não vai chegar A ficar encarcerado Ele vai ter que dormir Na cadeia Se for confirmada A sentença Em segunda instância Porque Qual é o tempo De condenação? Ele foi Condenado A quatro anos E seis meses De reclusão No regime Semiaberto É Semiaberto Não vai mesmo Então ele vai ter que dormir No xilindrói Eu chamo a atenção Aqui Um tweet Que o próprio Fernando Haddad Colocou No dia 18 de outubro De 2018 Por isso que o Twitter É ótimo Eu gosto Por causa disso O povo relembra Viu Beto Ele cola aqui A imagem Do Do Twitter Que o Fernando Haddad Colocou lá Em outubro de 2018 A época da campanha Olha o que ele escreveu O Fernando Haddad Vamos acionar A polícia federal E a justiça eleitoral Para impedir O deputado Bolsonaro De agredir Violentamente A democracia Como ele tem feito Fazer conluio Com dinheiro De caixa dois Para violar A vontade popular É crime Ih Trouxe a sentença Sobre ele mesmo Ele que foge Dos debates Não vai fugir Da justiça Quem não vai fugir Da justiça Aliás Não fugiu Foi você Fernando Haddad Está condenado Está condenado Pelas suas próprias Palavras Beto A coisa é complicada A gente tem que tomar cuidado Com o que fala A língua É o chicote da alma Tem gente que fala demais Acaba tropeçando Na própria palavra E quem colocou Esse Twitter Escreveu isso que você está falando Beto Falou assim Bolsonaro Diz que caixa dois É crime Deveria ter ficado De boca fechada Para o Fernando Haddad Você não está falando isso? É A língua é o chicote da alma Vou trazer aqui Algumas participações Eu quero chamar O nosso internauta A participar com a gente Nesse tema do Fernando Haddad Que a gente vai esticar um pouquinho Que interessa Muita gente Que está pela internet O nosso WhatsApp é o 013-99-666-1000 Você pode mandar uma mensagem de texto Ou uma mensagem de áudio Sempre falando o seu nome E o seu bairro Quem está participando pelo Facebook É o André Santana Diretor de Habitação Aqui da Prefeitura de Bertioga Homem muito batalhador Parabéns E o André pelo trabalho Ele fala parabéns Beto Muito esforçado A frente da regularização fundiária Tem feito muita coisa boa Estão se virando Porque estão com pouca gente Para trabalhar Pouquíssima gente Faltam coordenadores lá Que agora acho que vai ser sanado Caiu a decisão que impedia É, vamos ver né Mas o André é um daqueles homens Batalhadores Grande colaborador para a cidade É, ele fala Parabéns Beto e Enio Pelo programa Opinião Tenho acompanhado diariamente Pelo Facebook Obrigado viu André E o Rian Matsumoto Olha Rian Matsumoto Ele acompanha a gente Lá de Goiânia Enio Xavier É meu primo Matsumoto e é meu primo Olha só Caro Roberto Sabemos que a preservação da Mata Atlântica É muito importante Sua fauna e flora Como é feita essa preservação em Bertioga Ah, eu vou convidar ele para vir aqui No caso das espécies de pássaros Ouvi dizer que em Bertioga surgiu uma nova espécie O pássaro de campo Quero Quero Que cruzou com o pica-pau nativo Qual o nome do pássaro que se deu No cruzamento dessas espécies? Eu acho que o Rian Você tem que perguntar isso para um biólogo Viu Rian Eu não vou saber te dizer Esse está te provocando Está muito engraçadinho Está muito engraçadinho Voltando para esse tema do Fernando Haddad Enio Eu acho que vai acabar a carreira política dele Tendo em vista essa prática Se confirmada a sentença em segunda instância Não sei qual é a velocidade da justiça eleitoral Na verdade a justiça federal de Curitiba Nesses casos da Lava Jato Tem sido bem rápida Tem célebre Menos de dois anos tem aí decisões E até às vezes decisões em segunda instância É porque se essa decisão for confirmada Os direitos políticos do Haddad vão estar suspensos É, sem dúvida A gente torce por isso Na verdade eu torço mesmo Para que algum indivíduo da direita Algum partido político Ou uma pessoa mesmo Entre com uma representação na justiça eleitoral Para caçar o registro do PT Chega, eles já foram muito longe Agora recentemente a prova de que dinheiro de Muammar Gaddafi Veio da Líbia para uma eleição de Lula Isso é claramente contra a lei orgânica dos partidos Partido jamais poderia fazer isso Não pode ter interferência estrangeira em eleições Mas deixando essa questão um pouquinho de lado O que eu queria chamar a mesma atenção É essa discussão que o Beto provocou no começo aqui Acerca do apoio Que alguns indivíduos ainda dão Aos bandidos Que é uma coisa, Beto A gente pensa que isso é uma coisa de gente sem miolo Também é Parte de quem fala bobagens aí Não tem muito juízo Não tem muito senso Mas isso é programado, viu Beto? A esquerda, ela sempre fez isso Você pode observar É só estudar um pouquinho De história que você vai perceber A esquerda, apoiada sempre na dialética Tão bem defendida por Karl Marx Como um meio de se transformar a sociedade E instalar aí um governo Que depois redundaria numa sociedade socialista ou comunista Sempre usou isto A conversa dialética Como uma forma de dialogar com a sociedade Dialogar entre aspas Mas de colocar o pensamento de modo a que todos aceitem Eu vou chegar na questão do bandido para explicar aqui O caminho traçado Primeiro tentou-se a revolução do proletariado Que não deu certo Os proletários não foram à revolução lá na Rússia Abandonaram isso Por quê? Porque o proletário, na luta de classes A dialética está aqui Na luta de classes Opor sempre o opressor e o oprimido A conversa deles é sempre essa Você vê que quando você fala de bandido Você fala o bandido vítima da sociedade E a sociedade má Que deixa os bandidos Que faz vítimas Que viram bandidos É essa a conversa dessa gente sempre Por isso que eu quero fazer essa correlação aqui E a bem da verdade Isso é muito bem Foi muito bem explorado no Brasil Porque isso não é um fenômeno brasileiro Viu Beto? Tem tempo ainda? Tem, tem cinco minutos ainda É um fenômeno mundial Beto Essa questão E o que acontece no Brasil Que não foi diferente Você pega a época Quando os governos Eram os governos militares Você vai ouvir falar De Carlos Marighella De Lamarca O capitão da guerrilha Antes você ouve falar de Lampião A esquerda coloca Esse tipo de banditismo Até como algo heróico Que fizeram Olha o que esse povo fez E depois Que esse tipo de herói acabou Eles vão indo mesmo Para os outros Vejam as novelas Da Rede Globo Como idolatram os bandidos Colocam os caras Como coitados Vítimas da sociedade opressora Que não deu oportunidades E ali está um coitadinho Chega a ter até gente Que justifica o crime Tem uma maluca Agora eu esqueci o nome Mas é do PSOL Eu sei que é o partido dela Que chegou a justificar o crime Explicando por que Que o criminoso Ele acaba cometendo Claro que se justifica o crime Não tem mais crime Pelo amor de Deus E isso tudo Leva então A compreensão Do que as vezes Eu e o Beto discutimos Não é Beto? Mas como que tem gente Que ainda apoia o cara? Como que tem gente Que ainda que defende? É porque está Exatamente com a consciência Anestesiada A parte cognitiva Do indivíduo Não consegue perceber Que embora haja Mil e uma provas De que o bandido Que o criminoso Ele é mal Seja ele o criminoso Que vai sequestrar um ônibus Vai estuprar uma idosa Vai invadir uma residência Ou vai montar um partido político Para governar o Brasil Há no fundo deles Uma coisa que é comum É gente má De má índole Que não quer E não reconhece o outro Não quer o bem do outro E não reconhece o outro É simples assim Tem gente Evidentemente Que caiu nessa lenga-lenga E o Brasil Infelizmente Quase sucumbiu A esse discurso Que eu estou colocando aqui É por isso Que o Fernando Haddad Insiste em dizer E negar Que ele não cometeu Vão negar A vida inteira Não esperem Que eles confessem Não esperem Que eles aceitem a pena Não esperem Que eles reconheçam Um dia Olha Fiz uma grande besteira Eles nunca vão fazer isso Nunca Escute Beto Nunca Isto não é da índole deles Mas isso Isso nunca mais Se Deus quiser Nunca mais vai funcionar No Brasil Também torço por isso Tendo em vista que No mundo acho que não funciona mais Tendo em vista Que o cidadão de bem O cidadão médio Ele consegue se informar Por conta própria Hoje tem o Twitter Tem o Facebook Tem o Instagram Você consegue Ter acesso Tem a internet Você consegue ter acesso Ao tipo de informação Que consegue suprir A sua necessidade E a sua moral Basta ver O pessoal Entra no Twitter Defendendo O cara Que ia botar fogo Em 37 pessoas E eles tem que excluir As postagens Eles tem que Apagar perfil Bloquear os outros Porque O cara que defende isso É um canalha Vai defender Ah não Deixa ver o que o cara Vai fazer com o isqueiro na mão E todo mundo com gasolina no corpo Deixa ele Vamos ver Então esse discurso Não cola mais Acho que o pessoal Já entendeu direitinho Quem é do bem Quem acorda todo dia cedo Para trabalhar Sobe no ônibus Consegue se colocar No lugar daquelas pessoas ali Que quase perderam a sua vida Incendiados Então não funciona mais Enio Acho que Esse tipo de discurso Não funciona mais Enio O programa está chegando ao fim Pois é Beto Um bom programa hoje Agradecer aí A participação Dos nossos Telespectadores E internautas E também a companhia De quem esteve conosco Aqui no Opinião 2.0 E marcar um encontro Para amanhã A partir do meio dia Novamente É isso aí Boa tarde para vocês Amanhã Mais Opinião 2.0 Ao meio dia Você consegue Conferir todos esses Conteúdos No nosso portal www.costanorte.com.br Na nossa página do Facebook Facebook.com Barra Sistema Costa Norte E no nosso canal do Youtube É importante você se inscrever No nosso canal do Youtube Lá a gente sempre coloca Muito conteúdo Aqui da nossa região Em vídeo e áudio Também lá para você Continua na programação Da TV Costa Norte 48.1 HF Para FM 106,1 E amanhã a gente volta Com mais opinião Até lá E amanhã a gente volta E amanhã a gente volta